Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que já há campeão nacional de hóquei patins e em que houve ouro para o Badminton português. Começamos pelo Badminton, Tiago Berenguer conquistou a medalha de ouro em singulares homens na competição internacional de sub-17 em Novi Sad, na Sérvia. Enquanto na vertente de pares mistos, Berenguer e Rafaela Silva cederam o frente à dupla turca nas meias finais, terminando a prova com a medalha de bronze. Já em Glasgow, na Escócia, no Four Nation para a Badminton International 2024, Diogo Daniel e Beatriz Monteiro ficaram pela fase de grupos nem singulares, mas Beatriz conquistou a prata em pares senhoras num torneio de exibição de SL3-SU5. No desporto equestre, Manuel Grabe vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que vão realizar-se de 26 de julho a 11 de agosto. A equipa Portugal, que vai competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, chegou agora a um total de 60 atletas qualificados, com esta confirmação de uma cota na disciplina de equestre de concurso completo de equitação, com dressage, cross e saltos de obstáculos. No pádala, a dupla Andrada e Vasco Pascoal venceu em masculinos um o Open Hospital Santa Maria, que se realizou no Clube Quinta Monserrat em Dorengaia e em Matosinhos. Na final da competição, este par levou a melhor perante José Alexandre Meirelles e Bernardo Bastos. Já em femininos um, a vitória sobre a dupla constituída por Ana Catarina Nogueira e Marta Talavan, que levou a melhor perante Constança Gorito e Maria Vanzeler-Garin na partida decisiva. O torneio ainda contou com a competição de pares mistos e na categoria principal, de mistos 1, os vencedores foram Sofia Machado e Bernardo Guimarães, que bateram a dupla Manuela Azevedo e Ana Sofia Gonçalves na final. Avançamos com o Hockey Patins. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional após ter derrotado o Benfica na luz por 3-1 e assim conquistou o título pela terceira vez nos últimos cinco anos. Os Dragões fecharam as contas do campeonato após a terceira vitória em quatro jogos contra o Benfica na final, tornando-se o maior vencedor da competição com 25 títulos. Na natação, Diana Durengues, do Benfica, foi o principal destaque entre os três atletas portugueses que participaram no Troféu Stecoli de Roma, alcançando o sétimo melhor tempo tanto nos 800 como nos 1500 metros livres. Ainda nos 800 metros livres, Tamilo Alub do Sporting de Braga terminou em 15ª e nos 1500 metros foi 11ª classificada. Nos 800 metros livres, masculino José Paulo Lopes, atleta olímpico do Sporting de Braga, terminou na 26ª posição. Já nos 400 metros livres, José Paulo Lopes foi 20º. Partimos para o handball. A seleção nacional feminina sub-20 garantiu o apuramento para os quartos final do Campeonato do Mundo da categoria que decorre em Scopi na Macedónia do Norte. Portugal empatou e venceu nos dois encontros do Main Round 4 e assegurou a passagem para a fase eliminar. A equipe portuguesa começou por empatar com a seleção da casa a 28 e depois triunfou perante a Islândia por 26-25. No desporto adaptado José Abílio Gonçalves, acompanhado por Paulo Correia, sagrou-se campeão nacional de Bóssia na categoria BC3 no Campeonato Nacional Individual Absoluto, que decorreu no Palácio dos Esportes em Torres Novas. O atleta do Sporting Braga tornou-se assim tricampeão, mas a secção de Bóssia dos Bracarens ainda garantiu mais três medalhas, todas de bronze, nestes campeonatos nacionais. Domingos Vieira em BC4, auxiliado por José Manuel Teixeira, e Ivo Oliveira em BC5, acompanhado por Isabela Pedro, arrecadaram a medalha de bronze nas respectivas classes. O mesmo resultado foi obtido por Eunice Raimundo, assistida por Amélica Rapito, na segunda divisão da classe BC3. Vamos ao futebol de praia. O Sotão continua com um registro 100% vitorioso no Campeonato Nacional e o Sporting Braga também venceu na oitava jornada. Na oitava ronda da divisão de Alito, o Sotão recebeu e venceu o Vila Flor por 5-4, e assim são oito triunfos em outros tantos jogos e os consequentes 24 pontos. Já o Sporting Braga também ganhou por 5-4 na recepção ao Grappa Alsotares e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa. Semana agora, 18 pontos. Nos tantos encontros desta oitava jornada, Leixões foi vencer ao Reduto do Toro por 3-1 e o Sesimbra triunfou em casa, afrentado em Nazaré, por 7-4. No atletismo, a escola de atletismo Rosa Oliveira conquistou cinco triunfos em diferentes escalões na 20ª milha urbana de Santo Tirso. Em destaque pela equipa joanense, estiveram os seguintes atletas. Luís Neto, que foi primeiro nos Benjamins B. Tomás Ramos também ganhou nos Infantis. Tiago Silva foi primeiro classificado nos Iniciados. Luísa Pereira teve o primeiro lugar nos Jogunis e Gonçalo Rodrigues foi primeiro classificado, também em Jogunis. Já coletivamente, a escola de atletismo Rosa Oliveira foi segunda classificada. Ainda em Viana do Castelo e Inês Almeida sagrou-se Vica Pia Regional, nos 1.500 metros. Partimos para o ciclismo. Os irmãos Gonçalo Bandeira, da Scott Town Hill Factory, e Margarida Bandeira, da Wild Boys Tomar Cidade Templária, revalidaram os títulos das categorias de elite no Campeonato Nacional de Down Hill, na pista de Prozelo, em Argos de Valbeixo. Destaca ainda para a equipa Wild Boys Tomar Cidade Templária, que liderou a classificação por equipas. No ténis, Francisca Jorge perdeu na estreia no qualifying para o terceiro grande slam do ano em Wimbledon, Inglaterra. A tenista número 1 portuguesa fez o seu primeiro jogo profissional em Regalva e sobreu uma derrota perante a norte-americana Katie Volinetz, com os parciais de 3-6, 6-3 e 3-6. No futsal, a equipa sénior feminina do Sporting Braga conquistou a taça nacional de futsal no pavilhão desportivo da Universidade da Meira Interior, na Covilhã. As barcarenses bateram o Torriense na final por 4-2. Destaca ainda para o terceiro lugar para o Sporting B, que bateu a associação desportiva Jorge Antunes por 2-1 na luta pelo pódio desta Final Four. Avançamos com o ténis de mesa. A Shao Gianni foi derrotada por uma jovem promessa chinesa em partida a contar para os quartos de final do WTT Contêiner de Lagos, na Nigéria. A Olímpica Portuguesa perdeu para Deng Yiji, atleta apenas de 16 anos, apesar de ter conquistado o primeiro parcial. O jogo terminou 1-3 com 7-11, 11-9, 11-4 e 11-9 a favor da jovem chinesa. Vamos ao xadrez. A equipa sénior do Clube de Xadrez da Associação Académica de Idáxis conquistou o Campeonato Distrital por equipas na sétima e última sessão da época, 23-24. Na Ludoteca Estufa de Braga, o 6x à 2d encerrou o Campeonato Invicto com seis vitórias e um empate em sete jogos. A competição foi decidida na última sessão, pois os dois primeiros classificados estavam separados apenas por um ponto. Terminamos com a habitual agenda desportiva. A agenda desportiva deste fim de semana tem como claro destaque o início dos Jogos do Eixo Atlântico, que começam já este domingo e se prolongou até dia 5 de julho, sendo que são divididos pelas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão. Já no ciclismo, a maratona BTT de Cross Country tem lugar igualmente este domingo, no dia 30 de junho, em Parejo de Coura, e Famalicão organiza no sábado, dia 29, o Conquer GPS também de BTT. No automobilismo, o Campeonato de Portugal e Europeu de Velocidade tem etapa em trás dos montes com o Circuito Internacional de Vila Real, de 28 a 30 de junho, enquanto o Campeonato de Portugal com o táxi de karting tem mais uma e-prova, nos dias 29 e 30, em Baltar. Em Matosinhos, realiza-se o primeiro grande prémio Rizini, do tiro aos pratos, igualmente no decorrer de todo o fim de semana. Quanto ao atletismo e às corridas, destaque para o Campeonato de Portugal de Atletismo no sábado e no domingo, em Coimbra, e para o Campeonato Norte de Portugal, sub-18, com a associação de Braga, Viana de Castelo e Porto, nos dias 29 e 30, em Lousada. No sábado, dia 29, ao Braca dos Bequiar da Ultra, em Braga. Já no domingo, dia 29, na Pobre de Lanhoso, ao Trelo das Andorinhas, em Braga, vai realizar-se a Corrida de São João. E em Vila Nova de Gaia, vai ter lugar o Ultra Run Barca Douro. Já em Gondomar, do Pavilhão Municipal de Fanzers, nos dias 29 e 30, vai decorrer o Campeonato Nacional de Séniores de Escrima. Já se há para estas e mais notícias, visite o nosso website, o atleta.pt, e siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana.